Olá, eu sou a professora Patrícia Argenton. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o Currículo Cultural na Educação Física. Eu sou de Curitiba, a escola que eu trabalho é Professor Arasmo Piloto e a turma que eu escolhi para o terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Então, inicialmente, eu fiz um levantamento com que eles sabiam do que era a luta. Na verdade, o mapeamento foi feito dessa forma. Eles fizeram uma fala do que eles entendiam de luta, que a temática surgiu de acordo com o Currículo Municipal. Então, foi escolhido Lutas porque é o currículo que está vigente no município. Então, eu fiz o levantamento do que eles sabiam, do que eles entendiam de lutas e ficou muito claro ali nesse levantamento inicial que eles ainda não tinham uma diferença entre luta e briga e que eles entendiam muito a luta como aqueles eventos que eles veem na TV, de séries e de filmes. Então, partindo disso, essa primeira aula, junto com esse levantamento inicial, eu pedi para eles reproduzirem algumas lutas que eles viram, de algum vídeo. E eles reproduziram essas lutas e foram essas lutas ou brigas e a gente foi conversando sobre isso um pouquinho. E fui questionando sobre se eles achavam que os atores se machucavam, como é que eram feitas essas lutas. Eles foram falando que achavam que eram coreografadas, que eram ensaiadas e eles tinham muito forte que a luta tinha a ver com o bem contra o mal. Então, para isso, luta para eles era isso. E daí eles fizeram essa vivência. E daí, na sequência, eu perguntei se alguém já sabia qual era a luta, se alguém já conhecia, já tinha feito. Daí, alguns alunos trouxeram alguns elementos de lutas que eles conheciam. E na aula seguinte, eu levei eles até a sala de informática para eles pesquisarem alguma luta. Na verdade, a gente foi elencando várias lutas que eles conheciam, nome de lutas. E eles foram para a sala de informática para pesquisar sobre essas lutas. E a proposta era que eles olhassem alguns vídeos e tentassem entender como é que eram esses movimentos, como é que eram os golpes e tudo mais. Então, eles fizeram isso. Depois, eles tinham que apresentar para os colegas alguns dos golpes que eles tinham observado e relatar como é que eram essa movimentação que eles tinham observado. Na sequência, daí apareceram algumas lutas um pouquinho diferentes. Por exemplo, o Karatê, alguns citaram o Judô e a luta greco-romana. E daí, os estudantes, eles acharam muito interessante essa luta. E daí, na outra aula, na aula seguinte, na terceira aula, eu trabalhei um pouquinho de uma atividade prática que se chama Vira Panqueca, que ele tinha que mobilizar. Na verdade, é o princípio de virar o adversário, que tem relação com os objetivos da luta, da luta greco-romana. Daí, a gente viu um pouquinho da história, né? Eu passei um vídeo que contava a história da luta e como é que são as regras e como é que são... E daí, a gente fez essa prática no tatame com os estudantes. E, para finalizar, sim, eu tive certa dificuldade em continuar esses encaminhamentos, porque eu não domino muitas lutas, né? E faltou... E como a gente estava no final do ano, ainda eu precisava encontrar pessoas que pudessem me ajudar e, nesse final de ano, foi um pouquinho complicado, assim. Eu percebi muito que é uma tarefa bem elaborada do professor. O professor tem que se dedicar bastante, apesar de a gente não, nesse primeiro momento, a gente não organizar um planejamento, a gente construindo no decorrer da etapa. Eu ainda tive muitas dúvidas e tive certos impasses, assim, na organização das atividades. E li muitos relatos que, às vezes, até me incomodavam, porque os relatos falavam que as temáticas demoravam muito. E eu sei que isso não tem uma quantidade exata de tempo, que elas podem ser mais curtas, mas eu achei que ficou muito curto, assim, apesar de que eu acho que, na avaliação, assim, no final, assim, eles foram entendendo, porque a minha proposta era que eles percebessem que a luta é diferente da briga, que elas têm elementos diferentes, né? E que a luta, ela tem algumas características meio peculiares diferentes da briga. Esse era o meu objetivo, né? No final, depois desse levantamento inicial. E no final dessas aulas, né, eu fiz uma retomada com eles e percebi, e perguntei para eles se eles perceberam a diferença entre, das características, e eles relatavam que sim, e eles relataram as diferenças que eles encontraram, sem eu precisar de tanta interferência do professor. Então, eu fiquei satisfeita porque, no final das contas, a gente atingiu o objetivo, e foi muito bacana, assim, os alunos estavam sempre muito envolvidos, sabe? Sempre muito envolvidos ali na prática, nas pesquisas e tudo mais. Então, agradecer muito essa oportunidade do curso, aprendi muito e vou continuar estudando e lendo sobre esses relatos. Muito obrigada e até logo! Obrigada e até logo! Tchau, menina! Tchau, menina! Tchau, menina! Boa! Vocês já viram a engrima? Ela usa, não usa macarrão, mas ela usa espadas. Por isso que elas estão com macarrão. Caratê e capoeira. Tudo isso, só apresentar? Não, só o caratê. Só o caratê? Só apresentar o caratê. Vai lá. Tá. Tudo bem. Vai lá. Boa! Bom... É, ele tem que derrubar o outro adversário no chão. Ou tirar ele do espaço Acho que eu já ouviu falar Já ouviu falar? Isso!